Queridos ouvintes da Rádio Vitória, 87,9, boa noite. Hoje eu quero falar um pouco sobre consciência ambiental. O impacto ambiental é alteração no meio ambiente, ou determinada ação ou atividade humana. Atualmente o planeta Terra enfrenta fortes sinais de transição. Esses sinais cada vez mais estão aí causando alterações ao planeta Terra e que cada vez mais causam sérias preocupações. Atualmente o planeta Terra enfrenta fortes sinais, como falei, de transição. O homem está revendo aí seus conceitos sobre a natureza. É uma postura nobre do homem, porque se não fizermos algo para mudar o planeta, com certeza enfrentaremos graves problemas, e com ela morreremos, porque não teremos muito o que fazer. Essa conscientização da humanidade está gerando novos paradigmas, determinando novos comportamentos e exigindo novas providências na gestão de recursos do meio ambiente, ou seja, dos recursos naturais. O ser humano cada vez mais está preocupando. Um dos fatores mais preocupantes é o que diz aí a respeito aos recursos hídricos, que é um problema sério para o planeta, ou seja, a água cada vez mais está escassa para nós, seres humanos. E o problema também, é claro, com a escassez cada vez mais aí da alimentação, porque se não tem água, com certeza teremos aí problema de falta de alimentação. E o uso indiscriminado da água, que estão sendo cada vez considerados como questões mais graves para o século XXI, né? É preciso que tomemos aí partido e lutar contra os impactos ambientais. E para isso é importante sabermos alguns conceitos relacionados ao assunto, que é muito polêmico e muito sério. A poluição é qualquer alteração física ou química, que é uma das maiores causas causada pela ação humana ou biológica, que venha a se desequilibrar aí um ecossistema, o nosso planeta, de uma forma geral. E o agente causador desse problema é dominado aí, é claro, de grandes poluentes. Poluentes que nós lançamos aí a céu aberto, de qualquer forma, sem controle, e acaba acarretando grandes problemas ambientais. Como já era previsto, os principais poluentes têm origem na atividade humana que somos nós. A indústria é a principal fonte, é claro, ela gera resíduos que podem ser eliminados. Basicamente, de três formas, segundo aí os estudos, né? Na água, por exemplo, essa ação de descarte de dejetos é mais barata e mais e mais cúmoda. Infelizmente, os resíduos são lançados, é claro, geralmente em recursos hídricos utilizados como fonte de água para abastecimento público. É um assunto muito sério e polêmico, porque nós não temos controle e ninguém fiscaliza sobre o assunto. na timorcera, a iluminação de poluentes dessa forma só é possível quando os resíduos estão no estado gasoso. Nas áreas isoladas, essas áreas são provenientes, escolhidas em geral e são aterros sanitários classificados aí dos resíduos que são eles. Resíduos tóxicos que são os mais perigosos e podem provocar aí a morte conforme a concentração. São rapidamente identificados por provocar diversas reações maléficas no organismo, no ecossistema, em tudo aquilo que está envolvido diante daquela poluição causada pela ação humana. Exemplos de geradores desses poluentes são indústrias produtoras de resíduos de cianetos, de cromo, de chumbo e fenóis. Esses são alguns exemplos de poluentes, de perigos, de riscos, caso aí não tenhamos maiores controles em fiscalização ambiental. Os resíduos minerais são relevantes, relativamente estáveis, correspondem às substâncias químicas minerais. Elas alteram as condições físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Exemplo de indústrias mineradoras, que nós temos aí um problema muito sério voltado a essas situações, que é a falta de controle da poeira a céu aberto e das mineradoras a céu aberto, que é um dos maiores problemas e de impacto visual e de todas as formas para as pessoas que ali convivem junto àquela ação humana. Metalúrgicos, refinarias de petróleo e daí por diante. Nós temos mais um resíduo também, que ele é muito, quase que sempre incontrolável, que são os resíduos orgânicos. As principais fontes desses poluentes são os esgotos domésticos, que nem sempre são fiscalizados. Os frigoríficos, os laticínios, etc. Esses resíduos correspondem à matéria orgânica potencialmente ativa, que entra em decomposição ao ser lançado no meio ambiente, tornando aí, se não for monitorado e controlado, um caos de uma grande poluição para o lençol freático e para tudo aquilo que faz parte desse ecossistema maravilhoso que é o planeta Terra. Precisamos ter maiores preocupações direcionadas a essas situações. Temos também o chamado resíduo misto, que possui característica química associada à natureza biológica. As indústrias, testes, lavanderias, indústrias de papel e borracha são responsáveis por esse tipo de resíduo lançado na natureza. Os resíduos atômicos, esse tipo de poluente também contém isótopos radioativos e um lixo atômico capaz de emitir radiações ionizantes e altamente nocivos à saúde humana. Essas situações são situações exemplares que você pode estar cada vez mais pensando o que fazer para melhorar o meio ambiente, pensando como fazer para fiscalizar melhor o nosso habitat natural. Precisamos cobrar das entidades públicas, dos meios de fiscalizações federais, municipais, todas essas ações, todos esses feitos que estão acontecendo e quase não percebemos. Só percebemos mesmo quando a gente tem aí um dia de muito sol, um dia de muita poeira, um dia de muita poluição e nós acabamos acomodando diante dessas situações, achando algo normal. Senhores ouvintes, eu convido a você a participar do programa Econoticias na Rádio Vitória que você verá lá todas as notícias coerentes a esses assuntos a qual foi dito agora e você terá lá todas as matérias coerentes a essas informações. Teremos notícias também da região, da cidade Paracatu e região, da zona rural e de crimes ambientais. Não esqueçam disso. Então não perca a oportunidade de assistir aí e ouvir o programa Econoticias. Você pode ligá-la também na Rádio Vitória e dar a sua sugestão que é 038-3671-2200 ou então você acesse o site www.radiovitoria.com que você poderá assistir o programa Econoticias de 13h às 13h30 de segunda a sexta todos os dias é claro ouvindo aí na voz do Léo Maragão que sou eu as notícias do Brasil e mundo voltado às questões ambientais. Obrigado e boa noite. Não perca e assiste o programa Econoticias todos os dias que você com certeza intelectualmente irá enriquecer a sua cabeça a sua cultura e será um percursor de transformação das pessoas voltado a essa questão ambiental. Obrigado e boa noite.